Agora me fala uma coisa. Já sentiu ou você já teve muito escancarado assim, na cara, uma porta fechada por causa que você se assumiu? Tipo assim, não, aqui você não canta que a gente não quer o cantor gay. Já aconteceu isso? Não, Liza, não. Não, não. Não senti portas fechadas. Eu senti pessoas se virando contra mim. No ramo profissional eu acho que se abriram portas. Foi diferente. Inclusive, o primeiro clipe homossexual aqui em Recife foi feito por mim, por Wallace, que é pra uma cantora que é chamada Luisa Catherine. E no clipe dela a gente dá um beijo no clipe. Então muita gente não sabia nem que eu era gay. Ficou sabendo atravessar em todos os sites de fofoca daqui de Recife. Depois eu vou até mandar pra você o link pra você ver. Ficou muito bonito o clipe. Não ficou nada escancarado. Ficou um negócio bem, bem suave. É, eu fiquei sabendo. O produtor Everaldo Sim, Everaldo. É muito amigo meu. Sou louco por Everaldo. O Everaldo tem uma história muito bacana com o Everaldo também. É um coração fora do comum. Ele comentou comigo sobre você. Assim que eu fiz a postagem, ele veio comentar comigo. E já marcou, claro, a cantora, né? Esqueci o nome dela. Luisa Catherine. Isso, a Luisa Catherine. E aí já agendamos em outubro a Luisa Catherine vai estar aqui junto com a gente. Muito, muito bom. Muito bom. Aí, como eu lhe disse, eu senti pessoas se virando. Sendo que, na realidade, eram pessoas que estavam comigo pelo que eu aparentava ser. Pelo Leo Vibe, não pelo Leonardo. Porque isso não muda. Isso não muda. Em nada a minha personalidade. Recebi mensagens homofóbicas de pessoas que eram de dentro da minha família. Pessoas que eu convivia. Enfim, só se viu pra eu selecionar mais ainda as pessoas que eu ando e meu ciclo de amizade. Mas em termos profissional, não. Pelo contrário. A gente cresceu muito, muito mais. Você perdeu amigos, né? Perdi amigos, é. É. Amigos de...